Olá! É semana do Dia da Mulher e o assunto são elas no automobilismo. 8 de março foi segunda-feira, eu deixo aqui os meus parabéns para todas as mulheres, mas não só isso. O vídeo desta semana é justamente para falar delas no automobilismo e como elas têm ocupado um espaço que é delas também, né? Ainda não com a mesma coitidade que os homens, mas elas estão começando a tirar asasinhas para fora e isso tem sido muito positivo. Algumas iniciativas têm valido a pena de acompanhar e ver como elas estão evoluindo e eu começo falando justamente da W Series, que é uma categoria exclusivamente para mulheres. Ela equivale a mais ou menos uma Fórmula 3. O primeiro campeonato em 2019 teve seis corridas e consagrou a Jamie Shadwick, uma inglesa, como a primeira campeã da categoria. A Bitske Wisser foi a vice-campeã, ela é holandesa, e a Alice Powell foi a terceira colocada desse campeonato. No ano passado, em 2020, esse campeonato não aconteceu justamente por causa dos impactos da pandemia da Covid-19. Mas em 2021, algumas situações foram evoluindo o patamar dessa categoria e ela fechou parceria com a Fórmula 1. Será uma das categorias que terá o programa de suporte dos finais de semana da Fórmula 1. Nesse campeonato terão oito corridas, estão previstas oito corridas. Para formar o grid, as pilotas passam por uma seletiva e dessa vez foi fechado um grid com 20 mulheres de 12 nacionalidades. O Brasil tem a sua representante, que é a Bruna Tomazelli. Ela já teve passagens pelo automobilismo norte-americano, a USF 2000. E ela teve um oitavo lugar no campeonato de 2019. Esse foi o melhor resultado dela. E é um campeonato um tanto quanto disputado, é um baita de um resultado. Vou fazer uma pausa rápida no vídeo, só para lembrar você de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever aqui no canal do YouTube. No Facebook e no Instagram você encontra a gente como arroba Ligue em Seus Motores. Por lá a gente vai soltando quando tem os vídeos novos, quando tem novidade no canal. Então é uma forma legal de ficar sabendo quando tem coisa nova pintando por aqui no YouTube. E aqui no YouTube, se você pegou o vídeo perdido aí pelo YouTube, youtube.com barra Ligue em Seus Motores é o nosso endereço. Também dá para achar o canal aqui embaixo do vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Essa sua ajuda é sempre muito importante para a gente. Voltando a falar das mulheres, a W Series acaba sendo um reflexo de algumas iniciativas que tem acontecido nos últimos anos. A FIA, por exemplo, tem desenvolvido um programa justamente presidido pela Michelle Mouton, uma das mulheres pioneiras no automobilismo mundial. Ela que preside esse programa na FIA. E um dos derivados desse programa é o Girls on Track. Que é justamente para incentivar as mulheres e as meninas a ingressarem no automobilismo. A vencedora da seletiva de 2020 entrou para a Academia de Pilotos da Ferrari. Então esse programa tem ganho peso no cenário do automobilismo mundial. A gente teve quatro finalistas, duas eram brasileiras, muito legal. A Antonella Bassani e a Julia Ayub. Elas ainda concorreram com a francesa Doriane Pim, ou Doriane Pan. E a Maya Weld, que tem dupla nacionalidade, que ela é tanto holandesa quanto belga. Ela pode escolher com que bandeira correr. E ela foi justamente a vencedora e ingressou na Academia da Ferrari por esse programa da FIA. Das quatro, a Maya Weld é de fato a que tinha mais experiência. Acabou sendo, no final das contas, uma escolha meio óbvia da Ferrari. Mas já é um baita incentivo. E a projeção, mídia espontânea com divulgação de final, de programa, de tudo. Foi um baita incentivo. Já é algo a ser bem louvável, né? E algo a ser exaltado. No último dia 8 de março, na segunda-feira, a Bia Figueiredo foi anunciada como assessora e representante da CBA neste programa lá na FIA. A Bia Figueiredo passa a ser parte importante desse programa. É muito legal porque a Bia Figueiredo tem uma história muito bacana de evolução no meio do automobilismo. Então, bateu alguns caras que estão se destacando demais aí no automobilismo internacional. Na minha opinião, a CBA acertou em escolher a Bia Figueiredo justamente pra esse cargo. E aí, agora eu vou falar de alguns programas, projetos, que vale a pena você ficar de olho nesse meio do automobilismo agora em 2021. Vale a pena ficar bem ligado pra gente acompanhar justamente o desempenho delas. O Endurance é o que tem abrigado mais mulheres, pelo que eu tenho conseguido acompanhar. Eu posso estar errado, vocês me perdoem se isso acontecer. Mas pelo menos os projetos de maior destaque aparecem justamente lá. E é no Mundial de Endurance que a gente tem duas equipes femininas já pra temporada de 2021, pra correr a temporada completa. A Richard Mayer tem dois carros na classe LMP2 do Mundial de Endurance. E um deles, o número 1, é uma equipe inteiramente feminina. Essa equipe já fazia parte do Campeonato Europeu de Endurance e não fizeram feio lá na Europa, tanto que a equipe resolveu expandir esse programa justamente pro Mundial. Vão correr pela equipe a Tatiana Calderon, a Sofia Florsch e a Bitsch Wisser, justamente a vice-campeã do W Series. São três pilotas que demonstraram ter um belo desempenho e eu acredito que elas vão fazer bonito justamente na classe LMP2. Na classe LMGTE-AM, a Iron Lynx trouxe as damas de ferro, as Iron Dames. Elas vão correr no Ferrari número 85 e a trinca é liderada pela experiente Rahel Frey. Ela tem uma vasta experiência no automobilismo internacional. Vamos fazer dupla com ela, a Manuela Gostner e a Michelle Gaitin, a dinamarquesa Michelle Gaitin. A Manuela e a Michelle já faziam duplas em outros campeonatos nos últimos anos, então já tem uma certa afinidade e a Rahel Frey vem pra trazer a experiência pra essa trinca que vai disputar o Mundial de Endurance. Outra boa notícia que veio no dia 8 de março é a consolidação, a confirmação de que Catherine Legg e Christina Nielsen vão terminar a temporada do Insa com um Porsche número 88 na classe GTD. Elas fizeram as 24 horas de Daytona, acompanhadas de outros dois pilotos, mas o restante da temporada vão correr sozinhas no número 88. Algo também muito importante e vale a pena a gente ressaltar aqui. Mas a iniciativa que mais tá empolgando em 2021 os fãs do automobilismo e as mulheres, fãs de automobilismo, se chama Pareta Autosport. Essa será uma equipe inteiramente feminina que vai disputar a Indy 500 deste ano. A piloto será a suíça Simona de Silvestro, que nos últimos anos estava correndo as supercars, mas já tem uma certa experiência na Indy e já correu algumas vezes as 500 milhas de Indianápolis. Essa é uma iniciativa inteiramente associada à Penske e inteiramente feminina. A Beto Pareta, que é a chefe de equipe que dá nome ao time, ela tem uma larga relação com o automobilismo e a Penske. Ela tem passagens por Dodge e Fiat. Ela foi campeã da NASCAR em 2012 com o Brad Keselovski. Ela estava naquele time campeão de 2012. E ela também foi campeã da Insa pela classe GT Le Mans com a Dodge em 2014. Também um título muito importante. E para fechar o pacote todo, a Chevrolet confirmou que será a fornecedora de motores do time no dia 8 de março. E também no dia 8 de março foi confirmado um banco como o primeiro patrocinador do time para as 500 milhas de Indianápolis. É isso aí galera, esse é um material que eu queria ter feito há muitos anos, já quando era só blog, quando era só escrito. E acabou que nunca dava certo esse ano. Mesmo com algum atraso eu estou conseguindo fazer esse material. Foi muito legal pesquisar sobre o tema, sobre o assunto. Tem algumas mulheres muito legais. Agora a expectativa para o ano que vem é tentar entrevistar alguma mulher que corre, que participa de algum programa assim. Ou então falar de algumas mulheres que foram importantes para o automobilismo nacional e internacional. Eu encerro o vídeo reforçando aquele pedido que eu fiz lá no meio. Pedindo para você seguir as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Lá você encontra a gente com um arroba, liguem seus motores. Aqui é youtube.com barra liguem seus motores, ou então procura lá por liguem seus motores. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Essa sua ajuda é sempre muito importante. Nas próximas semanas, se tudo der certo, teremos algumas novidades, alguns retornos de vídeos que eu sei que tem uma bela resposta de vocês, de vocês como público. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais para não perder nada. Fique ligado com a gente. Fique ligado com a gente.